Olá, eu sou o Marcos Rumi, eu recebi o convite do Alex, do Mauá Memória, para falar um pouco aí do cenário rock dos anos 70, 80, 90. Antes de começar a falar da década de 80, 90, onde a coisa se estabeleceu um pouquinho melhor em se tratando de rock, a gente tem que lembrar um pouquinho dos anos 70, um pouquinho dos anos 60, tudo começou com a história da jovem guarda, naqueles festivais, da Record, enfim, teve esse início do rock no Brasil, então não foi muito diferente na nossa cidade, a gente começou assim também, eu comecei a curtir rock, comecei a ouvir rock através dos meus irmãos, dos meus familiares, e também um fato importante também foi a TV, que a TV é muito influenciadora nos nossos costumes, através das novelas, através dos filmes, enfim, ela dita os comportamentos das pessoas, até hoje ela é influente, hoje a gente tem mais internet, a gente tem outros meios de comunicação, mas a TV ainda é uma coisa muito forte na nossa cabeça, principalmente quem começou a ouvir música, assim, na década de 70, 80, que a gente tinha poucos recursos e a TV, ela era bastante influenciadora. E como é, você gostou? Pois é, né, Bon Jovi aí arrasou com mil entrevistas, com os vídeos inéditos, presente da Poligrã, super special pra você, e agora a hora de dar de presente, essa fita aqui, ó, com sucesso, pra cá, né, com sucesso da Poligrã, como festa de lançamento, faz parte da festa de lançamento do Bon Jovi aqui no Brasil, oficialmente. Essa música é proteção, e talvez é uma letra, assim, mais atual do que nunca, e esse é o nosso clipe pirata, da versão ao vivo, que tem uns inserts, assim, muito especiais, dos titãs, do Tim Mário. Um conjunto inglês, o Queen, faz sucesso em todo o mundo com esta canção mística, Save Me. O Queen, faz sucesso em todo o mundo com esta canção de lançamento do Bon Jovi. O Queen, faz sucesso em todas as canções do Bon Jovi! Isso aqui é um prato. É um tambor O que significa que tem um conjunto Isso aqui é uma guitarra, não, é um contrabaixo O contrabaixo é o Fender Jazz Vez Isso aqui é uma Stratocaster Que é uma guitarra Ok, turma Amanhã tem mais Vou mudar o printout Eu também amo o nome E nessa década aí de 70 A gente tinha aí na cidade Quem vai lembrar aí Lojas que são consagradas Até hoje aí na cidade Cubsom, tinha um acervo bacana De discos, isso que eu me lembro bem Tinha a Sasaki, que também vendia Instrumentos musicais e tinha a Discoteca Tapuias Muito clássica Na cidade, que essa já, creio que Já não exista mais, que ficava Na rua Rio Branco, em frente à estação Então a gente tinha esses canais Aí na cidade de Mauá pra gente comprar Adquirir instrumentos Comprar discos Fitas cassete Muito comum nessa época Apesar da nossa cidade ser bem próxima A São Paulo A comunicação de Mauá com São Paulo Seja pela linha férrea Os trens muito A gente, quem morou em Mauá Quem mora em Mauá Utiliza muito desse tipo de transporte Porque, como diria Alguns professores mesmo Na época do colegial Que Mauá seria A cidade dormitória As pessoas dormiam em Mauá E trabalhavam Em outras cidades Trabalhavam Santo André São Caetano Enfim A gente costumava Trabalhar em lugares Que a gente Tinha o fácil O acesso mais fácil Através da linha férrea Que é os trens aí Que hoje é CPTM Já foram Tiveram outros nomes Enfim E as informações Chegavam até a gente Através das Revistas Revistas especializadas Som 3 Geração Pop Enfim As revistas da época Que colocavam aí Algum material de rock Alguma informação Lembrando que Mauá era muito provinciano A gente Como já falei Apesar da proximidade Com São Paulo A gente tinha Dificuldade para adquirir Essas informações Então quem se deslocava mais Para a grande capital Ela tinha Trazia mais informações Até algumas revistas Que não chegavam Até a gente Mas na época A gente tinha aquelas Bandas clássicas Tinha Led Zeppelin Tinha Deep Purple Tinha Slade Bastante coisa Nesse sentido Então os programas de TV Na Globo O Sábado Som Foi um clássico Foi um programa clássico Das tardes de sábado Onde a gente poderia ver As bandas Que a gente gostava A gente tinha A TV2 Pop Show Que depois virou Som Pop Onde a gente conseguia Ver alguma coisa Dos artistas A gente via lá Secos e Molhados A gente via o Kiss A gente via essas bandas Então foi o primeiro contato Que a gente teve Do rock Antônio Belton Ao som da máquina Sucesso Excelso Fique na sua Fique na nossa Excelso Difusora Difusora com um pouco mais, digamos, de liberdade houve aquele estouro do rock nacional através da primeira banda que teve que foi a Blitz que estourou nas rádios e o pessoal começou a dar mais atenção para esse tipo de música então na mídia começou a divulgar mais claro que não foi as bandas mais pesadas do mundo mas começou essa coisa de New Wave começou com as bandas nacionais então o pessoal começou a se interessar um pouco mais pelo rock mas eu creio que o fato que gerou o estouro de várias bandas, inclusive na cidade foi o advento do rock em Rio a gente não pode negar isso muita gente acha que não mas o grande boom mesmo veio através do rock em Rio 84, 85 foi o ano os anos que mais teve divulgação na nossa cidade vemos alguns casos de algumas bandas que tiveram alguma representatividade da nossa cidade posso citar aí inclusive nesses dias aí até colocaram lá no site no grupo o grupo BHC que eu pude ver pela primeira vez as fotos desses grupos desse grupo BHC clássico de Mauá algumas bandas o Rock Dogs que está até hoje tem amigos que tocaram ou tocam na banda Rock Dogs o Saldoso Speak que tocou que foi baixista do Rock Dogs que foi meu professor de guitarra durante um tempo que eu tive a oportunidade de conhecer e a gente conhecia algumas histórias da banda um dos mais conhecidos aí na cena punk que é os Garotos Podres que a gente de ouvir falar e poder assistir alguns shows na cidade deles nessa época dos anos 80 inclusive teve um show muito clássico nos anos 80 com o Mamute a banda de heavy metal e o Garotos Podres que na verdade no final das contas acabou até saindo confusão isso era muito comum de acontecer quando se encontravam esses dois nichos esses dois digamos tribos os punks o pessoal do heavy metal sempre teve essa coisa que hoje está um pouco mais apaziguado então com relação à época essas coisas de tribos sempre vão existir essas diferenças digamos mas assim a porta de entrada para a gente conhecer novos sons para a gente conhecer músicas que a gente nunca tinha ouvido rock que a gente nunca tinha ouvido se deu ao fato também de Santo André ter uma rádio especializada em rock que era a FM 97 então era muito comum a gente andar pelas ruas do centro e ter algumas lojas que estavam ligadas nessa rádio a 97 FM então a gente ouvia essa rádio tinha alguns programas específicos lá o caso do Reinação e alguns outros mas o programa mais clássico que teve na FM 97 foi a sessão rocambole nos domingos às 3 da tarde praticamente 84, 85 nesse período que era apresentado pelo Beto Peninha ele tocava especificamente rock e heavy metal então a gente pôde conhecer novas bandas novas tendências do rock para a gente que estava lá em Mauá que estava nesse nicho que a gente não conhecia muita coisa entrando para a adolescência saindo daquela fase escolar toda a gente ouvir essas bandas que a gente nunca teve contato que a gente conhecia de Purple conhecia Creedence conhecia Beatles mas a gente não conhecia Metallica a gente não conhecia Slayer a gente não conhecia Exodus a gente não conhecia até algumas bandas nacionais de heavy metal a gente não tinha ideia do que isso existia Fintonia direta emoção tete a tete FM estéreo 97 a sua alternativa 97 shows na cidade shows de rock em Mauá o primeiro show de uma banda de heavy metal que eu tenho conhecimento que eu tenha ido que eu tenha frequentado foi lá no auditório da biblioteca perto do Viscondão lá do Terezinha Sartori que tinha lá em frente ao ginásio de esportes onde também aconteceram vários shows inclusive até teve Roberto Carlos enfim acabaram com esse ginásio de esportes hoje a faculdade fama enfim nada contra a fama bacana pessoal ter oportunidade de estudar numa faculdade em Mauá uma coisa também que não tinha mas o ginásio de esportes que é um patrimônio da população de Mauá uma coisa muito legal muita gente aí do grupo passou a infância passou a adolescência frequentando lá o ginásio de esportes indo a shows enfim jogos importantes mas que veio abaixo então o primeiro show que eu assisti lá na cidade de Mauá foi o show da banda Matusalém por volta de 85 86 lá uma banda que fazia cover do Iron Maiden pode imaginar uma banda cover do Iron Maiden nessa época era uma coisa do outro mundo então acho que todos os roqueiros de Mauá compareceram lá e também saiu uma confusão apareceu punk e o pessoal do metal também brigou mas o show correu tudo bem dentro da normalidade da aparelhagem da época a coisa aconteceu bem legal nesse período em Mauá tinha muitas bandas de garagem muito comum a gente ter essas bandas nos bairros enfim o pessoal se encontrar no fim de semana tirar o carro do pai da garagem e ensaiar o lugar de ensaio era a garagem e para tocar a gente não tinha espaços não tinha equipamento e não tinha espaço então dependíamos muito desses festivais posso citar o festival do Humberto de Campos que era clássico que via muita gente dublar fazia dublagem das bandas banda cover do Kiss que dublava fazendo instrumentos parecidos com a banda pintores enfim e outras bandas também que participavam desses festivais escolares então as escolas eram um espaço que as bandas tinham para tocar alguns festivais no ginásio de esporte isso eu estou falando da década de 80 que a gente era bem precário em relação a equipamento e informação então tinha esses festivais e essa coisa das bandas de ter rivalidade de você conhecer as bandas de você ir visitar o ensaio enfim o sonho de todo adolescente da época era o sucesso das bandas que viam na TV que viam nas revistas enfim tudo isso que a gente tinha como referência então esses eram os shows que eram precários festa do sorvete do viscondinho que eu cheguei a tocar lá como baixista nessa época de uma banda chamada Brutal entrando um pouco para os anos 90 já teve uma melhora com relação a equipamentos então você tinha baixo guitarra bateria de melhor qualidade amplificadores então as coisas começaram a melhorar um pouco então tinha bares específicos onde você podia tocar fazer um show fazer uma apresentação de rock e tal nos anos 90 o Camelos Bar na Avenida Portugal tinha o nosso cantinho também era um bar que tocava banda cover e uma série de outros bares aí da cidade hoje você tem bares mais específicos aí Live Beer enfim você tem vários outros bares mais específicos mas a coisa é mais organizada você tem você tem equipamento você tem bandas já com um pouquinho mais profissionalismo naquela época era bem precário então imaginar que a gente tinha que ter uma banda que a maioria era a gente tinha trabalho próprio no caso eu participei de algumas bandas da cidade falei o Brutal falei o Ácidos Máximos e a gente tinha assim poucos lugares para tocar tinha o auditório lá também do Educandário chegava lá na prefeitura fazia um termo de responsabilidade e a gente era tudo faça você mesmo você alocava o local você sabia a data que você ia se apresentar então você tinha aquele tempo para você divulgar seu evento tudo era a banda que divulgava você fazia o cartaz você fazia a mão ou mesmo com aquelas letras que você comprava e fazia o decalque do cartaz vendia para os amigos ou saia de madrugada colando nos postes nos muros enfim para divulgar o seu show então era uma coisa bem precária a mesma divulgação e também tinha o Hans Grudisk que era lá no centro perto da rodoviária que também não existe mais teve alguns shows ali umas coisas shows mais tranquilos teve um show que eu fui nos anos 90 parece que foi Dulce Quental foi um show gratuito foi bacana foi bem legal mas depois não teve mais esse teatro e ficou lá o Educandário onde se apresentaram algumas bandas legais vou citar aqui um show dos anos 90 principalmente acho que foi em 90 que tocou a minha banda o Acidos Máximos e tocou a outra banda dos amigos o Harlot House esse show é um show clássico se tivesse celular naquela época para gravar seria bem interessante esse é o famoso show do extintor que tocou o Harlot House primeiro a casa estava cheia o show estava cheio na época e alguém da plateia pegou um extintor de incêndio e soltou lá no teatro e as pessoas acabaram indo embora enfim e ficou aquele branco maravilhoso aquele efeito maravilhoso só que no final das contas a gente teve que limpar o teatro inteiro enfim pagar o extintor que foi que foi danificado enfim mas são coisas pitorescas assim né da época que ficam para a história a gente teve em Mauá uma loja específica que vendia material de rock que vendia CDs não né na época era o vinil ainda vinil camiseta essas coisas que foi a Zibop que é uma loja que ficava no bairro da Matriz em Mauá então especificamente no ano de 88 foi criada a Zibop A Zibop Discos ela nasceu em 1988 e ela nasceu de uma paixão na verdade duas paixões a música logicamente e os discos de vinil foi paixão antiga desde moleque eu vi meu pai comprando discos de vinil aprendi a ouvir música com ele e levei isso por toda a minha vida até hoje as últimas consequências eu passei a colecionar discos de vinil e os discos que eu tenho 90% talvez eu comprei nas lojas que ficam ficavam mas não existem mais e algumas ficam na galeria do rock na 24 de maio a questão de comprar disco era sempre foi desde aquela época era um hobby para mim e para alguns amigos e a gente me lembro bem de sábado nós íamos até São Paulo na galeria do rock nas lojas que ficavam próximas da galeria e era muito prazeroso era algo assim que nos deixava muito felizes era era a nossa diversão de final de semana todo sábado praticamente a gente fazia isso e era muito legal mas era muito cansativo porque na ida nós íamos assim na boa conversando com toda a expectativa para comprar alguma coisa pô o que a gente vai encontrar mas na volta como a gente comprava muito disco era cansativo a gente chegava em casa quebrado passava a manhã e a tarde na volta era era difícil mas a gente sempre gostou e aí eu sentia falta de ter mais opções aqui no grande ABC e me lembro que desde aquela época já havia uma loja em Santo André metal metal discos que existe até hoje só que Mauá não tinha nada e era meu sonho eu falei não um dia eu vou abrir uma loja aqui em Mauá nesses moldes e aí em 1988 eu e o meu saudoso querido saudoso amigo Marcos Montanari Marcão a gente trabalhava no extinto Banco Nacional e a gente sempre conversava sobre assuntos assim em comum um deles era a música e o rock e aí um dia eu cheguei para ele e comentei poxa Marcão meu sonho era abrir uma loja de discos trabalhar com isso eu amo discos vinil eu falei poxa seria muito legal eu falei é mas abrir sozinho difícil precisa ter alguém eu falei eu topo abrir eu falei mas a gente teria que sair do banco porque tendo um negócio trabalhando em paralelo o dia inteiro não teria condição ah vamos lá então aí topou foi ser algo muito rápido beleza aí saímos do banco pegamos o dinheiro meu e dele e a gente correu atrás bom de início a gente vai abrir um negócio a gente tem que ter o nome da loja que nome que a gente vai colocar aí eu lembro que na 24 de maio tinha uma loja o nome da loja era de um disco do guitarrista Carlos Santana eu sempre fui fã do Carlos Santana e desde aquela época eu já comprava discos dele eu falei puxa eu queria colocar um nome assim em homenagem ao Santana mas os nomes os discos geralmente não tinham muita a ver aí como eu já tinha os discos dele eu peguei os discos que eu tinha e comecei a imaginar puxa que nome combinaria com o nome de loja eu peguei esse disco aqui de 1981 eu disse que tem aquela música acho que é uma das músicas mais conhecidas dele que é Winnie se chama Zebop eu queria que a loja tivesse um nome curto e terminasse com algo semelhante a Bop eu falei com o Marcão legal gostei vamos colocar Zebop então aí corremos atrás dos preparativos o que a gente precisaria para abrir a loja abrimos uma microempresa e corremos atrás das coisas básicas para a gente começar a gente começou o básico prateleira uma mesa os cartazes com bandas de rock e me lembro que na época a mãe do Marcão cedeu um sofá que ela tinha na casa dela para a gente colocar lá e aí em 1988 abrimos a loja inicialmente a gente estava com dificuldade para achar um local para se estabelecer eu me lembro que os pontos comerciais no centro para a cidade em local de muito movimento eram muito caros aí como as lojas em São Paulo a maioria não ficava né e no espaço com grande circulação de pessoas eu falei como é que a gente pode abrir em qualquer lugar é uma loja diferenciada aí a gente foi até um prédio ali na esquina da rua da matriz que tinham várias salas vazias né inicialmente fizemos alguns panfletos para divulgação cartazes criamos um logotipo né pedimos aliás para criar um logotipo para a gente e ficou bem legal e colocamos né o logotipo da loja na frente do do prédio que fica em frente a a estação ferroviária né do centro de Mauá inicialmente a gente como não tínhamos muito dinheiro para investir em divulgação a gente sabia que ia ser difícil né como foi mas a loja depois foi ficando conhecida e ela se tornou se tornou popular por causa da divulgação boca a boca né então no primeiro mês praticamente quem frequentava eram os nossos amigos né e aí através deles que foram comentando sobre a loja para outras pessoas aí começou a chegar gente lá que a gente não conhecia e foi muito legal né primeira pessoa que chegou a gente olhou e falou poxa a gente não conhece que bacana né ah como que você conheceu a loja né a gente ficou curioso na época ah foi um amigo meu que vem sempre aqui e comentou comigo e eu vim conhecendo e a partir disso a Zibop Discos ela se tornou um point na cidade de Mauá porque as pessoas iam lá não só para comprar discos né nós tínhamos clientes que iam todo mês lá para fazer a comprinha deles mas havia muitas pessoas que iam lá para curtir para a gente conversar sobre música sobre rock sobre banda né na época eu tocava e passava o dia na loja né sábado era uma festa né isso foi muito legal a loja ficou em atividade até 1992 é o Marcão ele acabou não ficando até o final porque ele resolveu se casar né uns meses antes do fechamento da loja e eu acabei comprando a parte dele e fiquei uns meses sozinho né infelizmente a loja não não conseguiu se manter foi época do clano cola aí eu tive que fechar mas uma pena porque foi acho que o melhor emprego que eu já tive né o emprego dos sonhos para quem gosta de música e de discos e muitas histórias nesses quatro anos se criaram né nesse período não dá tempo de contar aqui mas dariam até um livro eu acho muito bacana conheci muita gente né criei um leque de amizadas assim bastante grande amigos que perduram até hoje por conta da da Zibop Discos e uma pena né que durou durou pouco quase quatro anos parece que foi uma eternidade né mas é deixou saudades então para a nova geração né que não conhece nunca ouviu falar a cidade de Mauá já teve e depois da Zibop Discos né algumas outras lojas também apareceram mas não ficaram muito tempo infelizmente uma pena e foi a Zibop Discos foi a primeira loja especializada em rock de Mauá e nós vendimos rock basicamente MPB e jazz que eram estilos assim que eu acho que tem uma correlação saudades Obrigado gente um abraço Mauá teve alguns lugares interessantes assim com relação a ponto de encontro do pessoal do rock um deles foi o cinema Cima Flor onde o pessoal se encontrava ali o pessoal mais da geração hippie vendia artesanato enfim teve também lá na padaria da general Osório que tinha uma escada também o pessoal ficava ali o pessoal na verdade que a gente tinha um problema muito grande com relação às famílias que roqueiram num profissão pô quero ser músico e tal não a família acha que isso não tem futuro e que então leva uma carga de discriminação muito grande imagina aparecer com uma tatuagem com o cabelo comprido você levava uma certa tinha uma certa cobrança com relação aí chegava lá com o amiguinho em casa esse aqui é meu amigo e tal tomar um café aqui o pai e a mãe já não olhava muito muito bem mas enfim a gente superou isso hoje a gente vê o pessoal tanto tatuagem camiseta boné então cada um faz o que bem entende mas não era bem assim naquela época então o pessoal saia um pouco para a rua para se encontrar com essas pessoas que se identificavam então era a porta de escola bem comum se encontrarem na porta da escola o famoso matava a aula ficava na porta da escola conversando com os amigos não concorda 100% que isso é legal mas enfim é um retrato da época ficava na porta da escola vira e mexe parecia a polícia lá e enquadrava todo mundo e levava quem era da escola para dentro da escola e quem não era para levar para a delegacia depois os pais ir lá resolver o problema mas era bem comum porta de escola normal de ponto de encontro agradeço ao Alex do maior memória espero que nessa breve explanação aqui da cidade sobre o panorama do rock eu tenha contado alguma coisa interessante para vocês espero que nos próximos programas a gente pegar mais especificamente pessoal do punk pessoal de outros movimentos para dar os os depoimentos até fazer junto tipo pergunta e resposta acho que fica bacana então é isso um abraço para vocês e tamo junto e aí Legenda Adriana Zanotto